O que é isso? Um avião? Uma nave espacial? Especificamente, é um conceito muito legal chamado Sky Cruise, um fantástico hotel no céu movido à energia nuclear. A renderização de vídeo impressionantemente detalhado visualiza uma enorme embarcação no ar, supostamente projetada para abrigar mais de 5 mil convidados em voo. Detalhe, o hotel voador não precisaria pousar nunca. Os passageiros seriam levados até lá em cima em outro avião. Ao lado de vistas magníficas da natureza, incluindo as fascinantes auroras boreais. Há muitas atrações para curtir, restaurantes chiques, um enorme shopping center, academias, teatros, piscinas, cinema, serviços médicos e de bem-estar. Espaços para eventos e muito mais. O vídeo ainda aponta que se casar acima das nuvens seria uma ótima forma para dizer sim. A nave conceitual possui 20 motores elétricos, alimentados apenas por um pequeno reator nuclear que usa reação de fusão altamente controlada. Os hóspedes voariam para o hotel nas alturas em jatos comerciais ou particulares, e todos os reparos seriam feitos no ar. Afinal de contas, ele nunca pousaria. Além disso, a nave teria um sistema avançado para contrabalancear a turbulência e rodas de tamanho de um Boeing 747. Por mais legal que o conceito pareça, ele não poderia estar mais longe da realidade. Para começar, a fusão nuclear prática ainda não existe. As usinas nucleares funcionam com a fissão nuclear. E é a quebra do núcleo de um átomo instável em dois núcleos menores, gerando energia. Embora a China tenha ligado com sucesso um reator de fusão nuclear, eles ainda estão longe de gerar energia elétrica de forma controlada. Mas ainda assim haveria outros imensos desafios de engenharia serem superados. Se a física não existisse, então essa nave poderia decolar e voar de verdade, mesmo que fosse possível. Ela não seria nada eficiente. Isso porque várias partes da estrutura não são nada aerodinâmicas. E causaria um arrasto enorme se, por algum milagre, a estrutura conseguisse sair do chão. Por falar nisso, nenhuma pista aguentaria por mais de alguns segundos algo tão pesado. Muito menos correndo para decolar. E como algum avião pousaria em cima dessa nave? No vídeo, um Boeing 747 aparece magicamente em uma raste. E como as pessoas sairiam? Entre tantas outras coisas, essa seria apenas mais uma impossível nesse conceito utópico. E o pior é que muita gente está acreditando que é verdade. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Conte o que achou nos comentários. Até a próxima!